Antes de mais nada, para que Deus possa abençoar o seu sonho e abrir caminho e afastar fofocas, intrigas e gente ruim da sua vida. Não importa o sonho, ao acordar, ore um Pai Nosso, ore um Salmo 23. Afaste gente ruim da sua vida, você merece ser feliz no amor, no trabalho e na vida pessoal. Sonhar com o dente branco, significado... Sonhar com o dente branco é considerado um bom sonho. Significa que em breve seus desejos serão alcançados e você ficará feliz. Caso seus dentes sejam perfeitos no sonho, significa que além dos seus objetivos, você será feliz por muito tempo. Aproveite! Quer ter o seu sonho interpretado? Se caso esse vídeo não foi exatamente o que você esperava, deixe abaixo nos comentários detalhes sobre os seus sonhos. A hora, se é de dia ou de noite, com quem você estava, se existe alguma situação atípica. Pode ser uma floresta, uma cidade, um carro, você estava voando, estava nadando, não importa a situação dos sonhos. Sonhos sempre são atípicos às vezes. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, o YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta. Eu retorno nesse vídeo, respondo a sua pergunta. Sonhar com dente terá seu significado divergindo de acordo com o sonho, podendo representar tanto a vida íntima da pessoa que sonhou, quanto o seu orgulho e dignidade. Alguns exemplos, sonhar com dor de dente é aviso para que não cometa injustiça, assim não sentirá remorso mais tarde. Ir ao dentista em sonho e tratar dos dentes, prenuncia um período de muita sorte. Dentes postiços em sonho ou dentadura, visto ou usado, é sinal de que será ajudado num momento difícil. Se você viu os próprios dentes no sonho, prepare-se para assumir grandes responsabilidades. Variando de acordo com a situação, a interpretação para sonhos com o dente pode, olha só, algum significado simples. Dente quebrado, presságio desfavorável às relações amorosas. Dentes brancos e saudáveis, augúrio de prosperidade. Dente podre, indica enfermidade grave de pessoa muito querida. Dente obturado, pressagia que bons tempos estão por vir. Dentes doendo e foram arrancados, surgirão boas oportunidades de emprego ou negócio. Uma dívida que dava como perdida, você vai receber. Dente sujo ou cariado. O conselho é que você dê mais atenção à saúde. Dentes muito salientes. Não se esconda. Sorte não vai abandonar você. Dentes que ameaçam cair a divergência contra amigo desleal. E o dente que cai em sonho? Morte de pessoa conhecida ou parente próximo. Dentes grandes ou muito longos em sonho. Prenuncia vitória em algum debate. Dentes que nascem em sonho é sinal que acontecerá nascimento em família. E o dente de leite em sonho? Não permita que se intometam em seus assuntos familiares. Meu ser de luz, por incrível que pareça, sonhar com dente é mais comum do que você imagina. Isso porque essa simbologia está associada tanto à estética quanto ao desprendimento de pessoas falsas e coisas que ocorreram no passado. Das boas vibrações que te aguardam aos presságio. Você pode sim conhecer vários resultados de dente. Se caso neste vídeo não tenha o significado, deixe abaixo nos comentários. Eu vou interpretar o sonho para você. Sonhar com dente, jogo do bicho. Bicho, grupo, dezena, centena e milhar. Para você que sonhou com dente, está aparecendo na tela. Bicho, tigre. Grupo, 22. Dezena, 86. A centena, 5,86. Milhar, 4586. Boa sorte em suas apostas, excelentes ganhos. Acena, dezena, dezena sugeridas. Dezesseis, 22, 29, 35, 38, 49. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Loto Fácil, dezena sugeridas. 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 23 e 24. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Quina, dezena sugeridas. 13, 24, 44, 57, 66. Lotomania, dezena sugeridas. 02, 04, 05, 10, 12, 18, 26, 29, 31, 35, 59, 63, 64, 68, 73, 76, 77. Oitenta e um, oitenta e um, oitenta e um, oitenta e um, oitenta e quatro, noventa e oito. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Timomania, dezena sugeridas. 22, 28, 36, 54, 58, 73, 80. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Dupla cena. Primeiro e segundo sorteio. Dezenas sugeridas. Para o primeiro sorteio. 04, 05, 08, 12, 23, 47. Segundo sorteio. 04, 06, 18, 21, 26 e 40. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Dia de sorte. Dezenas sugeridas. 08, 10, 13, 17, 23, 25, 27. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Super 7. Números sugeridos. 0, 7, 5, 9, 3, 1, 5. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Mais milionária. Dezenas sugeridas. E trevo sorteados. Dezenas sugeridas. 0, 2. 12, 22, 30, 33 e 48. Trevo sorteados. 2 e 3. Olá, meu senhor de luz. Lembrando você que diariamente aqui no canal, Signus Love, temos a leitura de tarô de sim ou não. E também tarô de sim ou não para o amor. Não deixe de fazer a sua consulta. Faça uma pergunta e obtenha a resposta da espiritualidade. Meu senhor de luz, eu tenho uma mensagem importante para você. Deus mandou falar que essa semana, esta semana ainda, o milagre vai acontecer na sua vida. Aquilo que você tanto quer, vai realmente se realizar. Você crê? Você pode. Você vai conseguir. Meu senhor de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobrou. Gostou do vídeo? Dá o joinha para mim, deixa o like, curta, compartilha e se for possível, se inscreva no canal. E nunca se esqueça que Deus possa realmente abençoar a sua vida. Eu sou o astrólogo Mai, com aquele beijo, e eu fui. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem extras e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade, eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-9964-3321 Repetindo 43-9964-3321 Astrólogo Michael Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje. 43-9964-3321 Música 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 Música